Coluna Wesley Sattler. Oferecimento, óticas cachoeiro, confiança transmitida no olhar e vitória ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Recentemente a cidade, ou melhor, o estado do Espírito Santo parou para a maior festa de 15 anos que já vimos por aqui. Eu diria até que é uma das maiores do Brasil. Estou falando da festa de 15 anos de Bela Escopel, essa atleta maravilhosa que realmente merece uma festa linda como foi a que vou mostrar daqui a pouco. Uma festa, gente, cheia de personalidades capixabas. Eu encontrei, por exemplo, com o Neto Soares, olha ele aí. Com o Skandar Nemer e o Alei Stockel, com a linda Kate Campos. Olha só o look da maravilhosa Bruna Mazocco. É, Bruna, arrasando no douradão aí, hein? Quequel, como você ficou linda nesse prateado. Meu Deus, era muita gente bonita, muita gente bacana. Bruno Schmidt, o nosso medalhista olímpico. Olha que bacana, a festa estava realmente cheia de celebridades. E eu vou mostrar tudo agora. Olhem só como é que foi a festa de Bela Escopel. Bela Escopel Tramontana recebeu em grande estilo no espaço de eventos próximo ao aeroporto de Vitória. Ao lado dos pais, Fabiana Escopel e Rodrigo Tramontana, Bela, que é atleta premiada nas piscinas internacionais, era a sereia mais brilhante da noite. Mulheres deslumbrantes vestidas para arrasar, empresariado em peso, garotada linda, linda, e serviço de catering impecável deixaram todos, claro, encantados, já declarando que foi sim a festa da década. A produção nos brindou com performances de vários artistas que já na entrada deram o tom futurista do evento. Tudo high-tech. Inclusive uma chuva, isso, uma chuva, que caía dentro do salão em locais estratégicos. Comidinhas maravilhosas? Sim, muitas. Inclusive servidas num carrossel. Olhem só a imagem. A hora da valsa foi de arrepiar. Bela e o pai deram início a este tradicional momento, acompanhados pela orquestra de Hariton Nathanaelides. Depois ela dançou com todos os queridões de sua família. E antecedendo a grande atração da noite, que já já eu conto quem foi, ninguém menos do que o cantor Zé Felipe. A garotada foi ao delírio. E por fim, com as primeiras horas do dia chegando, Vem ele, o maior DJ do Brasil, que está também entre os quatro melhores do mundo. O rei do carisma e talento Alok. Nem preciso dizer o que rolou daí em diante, né? Alegria, alegria, alegria. Essa foi a coluna Wesley Sattler de hoje, dedicada a esta superprodução, que alegrou a cidade e fez um intercâmbio de produtores, já que grande parte veio do Rio de Janeiro e São Paulo, juntando esforço aos profissionais daqui. E eu tenho certeza que o maior presente que a Bela ganhou na vida, não só nessa festa, é ter como avós, na verdade, meu querido amigo Pedro Escopel e minha querida amiga Marlene Escopel. Tenho certeza também que os avós paternos são tão queridos quanto. Mas eu conheço muito esse casal. Eu gostaria de deixar aqui um grande beijo a eles, parabenizar pela neta Bela Escopel. Olha só as fotos aí deles entregando o presente. Vou até confessar para vocês, hein? É, teve diamante na área aí. Mas a menina realmente merece. Menina não, ela já é uma mulher maravilhosa, né? 15 anos já ganhando o mundo dessa maneira, já é uma personalidade. E depois da festa de 15 anos, ela já está devidamente apresentada ao mundo. Parabéns, família Escopel. Parabéns, família Tramontana, pela Bela Bela. Fica aqui o nosso abraço, nosso muito obrigado e nossos parabéns por essa festa tão maravilhosa que deu emprego a tantas pessoas. Eu gosto sempre de lembrar isso. Uma festa bacana como essa, que muita gente julga até ser porque é uma festa, uma festa, uma festa como essa, gente. É uma geração de empregos incrível. Então não é só celebração, é a celebração também do trabalho. Eu fico por aqui. Beijão e até a próxima. Coluna Wesley Sattler Oferecimento Óticas Cachoeiro Confiança transmitida no olhar E Vitória Ambiental Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Óticas Cachoeiro Óticas Cachoeiro Óticas Cachoeiro Óticas Cachoeiro Óticas Cachoeiro